Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é uma dica de um produto que eu descobri recentemente, apesar dele não ser tão recente assim. É o Gogo Tint da Benefit. Inclusive, eu procurei resenha dele aqui no YouTube de youtubers brasileiros e eu não encontrei nenhum, gente. Sério, como assim? O Gogo Tint, basicamente, é um blush líquido que você pode usar tanto na bochecha quanto na boca. Segundo a Benefit, ele é a prova de beijos. Fica a dica. Ou seja, você pode passar ele no rosto, na boca, onde você quiser. Eu comprei o Gogo Tint Mini. Ele possui 4 ml. Parece pouco, só que dura pra caramba. O produto é esse. A embalagem dele lembra muito um esmalte. Inclusive, eu comprei junto de um amigo meu e ele me perguntou se era um esmalte. Não, não é um esmalte, gente. Inclusive, até o aplicador dele parece o de um esmalte. A recomendação é passar ele na bochecha dando pequenos pontinhos. Assim, você espalha. Se você quiser mais, você passa mais esses pontinhos. Lembre-se que a cor dele é bem pigmentada. Então, eu decidi aplicar ele nesse vídeo pra vocês verem e eu só passei uma base e um corretivo no olho porque ninguém merece. Então, ele vem nesse frasco pequeno de 4 ml e parece mesmo um esmalte. Então, o que você tem que fazer é dar uns pontinhos na bochecha. Se você achar que tem pouco, depois você passa mais e você espalha. Dá aquele sorrisinho pra destacar a maçã no rosto. Ele não deixa marcado e ele deixa muito lindo, gente, sério. Se você também gosta de passar blush no nariz que nem eu, você pode colocar uns pontinhos e espalha bem pra dar aquele aspecto de que você pegou um solzinho. E ele não sai tão fácil, tá? Então, você pode ficar com ele o dia inteiro sem nenhum problema. Ele não é hidratante para os lábios. Então, se você tem os lábios secos, eu recomendo passar um hidratante antes. Depois que você passou o hidratante labial, pode aplicar ele. Ele dá aquele efeito de lábio manchado, sabe? Nossa, eu acho lindo demais. Pra quem não gosta de batonzão, mas ao mesmo tempo não gosta de sair com a boca sem nada, ele é perfeito, sério. A cor dele é de cereja e você pode construir, ou seja, se você quiser ele mais pigmentado, você pode passar mais. Além do Go Go Tint, que possui uma cor cereja, a Benefit possui outros tints. O Cha Cha Tint, que é uma cor mais laranja. O Rose Tint, que é um rosa mais chiclete. E o Bene Tint, que é o clássico, que ele é também um cor-de-rosa. Como você pode ver, o Go Go Tint é o que tem a cor mais intensa. Amo! A única coisa que eu não gostei nesse produto é que na embalagem não dá pra ver quanto produto ainda tem dentro. Então é meio que na adivinhação. Eu comprei ele na Sephora, o de 4ml, se eu não me engano, foi R$ 65,00. Eu sei que não é barato, só que compensa cada centavo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica de produto. Então se você é o tipo de pessoa que gosta de um blushzinho no rosto, esse produto é pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!